Olha amiga, se não tiver eu caio, viu? Não quer mais não, me dê, me dê pra cá que eu... Eu como também, eu como o seu. Não pergunto, eu tô aqui, sem terminar o meu, eu como. Ei bonitinha, que hora vocês vão atender a minha menina? Não, porque vocês estão desde a semana passada falando a mesma coisa, só de enrolada aí. Vocês sabem do que vocês estão falando? Sabe não, não é por aí que eu vou resolver esse negócio agorinha. Espera aí. Alô, Suzana? Suzana me entrega quatro pneus, dois litros de gasolina. Pode chamar Jane Babá de Rosa Boca de Tambone. Mande com tudinho, já liga pra imprensa, chama Corpo de Bombeiro. Eu vou tocar fogo aqui na frente desse hospital, vou fazer uma rebelião, um protesto aqui. Eu quero ver se essas porra não vão atender minha filha. Pode mandar tudinho, minha filha. Eu tô muito boa hoje, não tenho nem previsão de melhora. Pode mandar, tô aqui já aguardando. Pronto. No instante eu resolvo. Minha senhora, a senhora não pode entrar com comida não, viu? Não pode entrar não? Agora eu vou entrar, minha filha, eu quero ver quem é que vai me impedir. Aí você acha que eu sou obrigada a estar comendo essas comidas insonças de vocês. Não, 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 eu vou entrar é com a minha comida, mas menina... Olha, você é obrigada a chamar a segurança, viu? Chamar quem? A segurança? Minha filha, você pode chamar os três porquinhos, pode chamar os power range, pode chamar os três formes, pode chamar os três musqueteiros, brigadores, você já chama o que a senhora quiser. Eu vou entrar nesse caralho que ninguém manda em mim não, ninguém vai me barrar aqui não. Mas menina, eu sei. Oi, meu anjo, cadê seu acompanhante? Acompanhante? Olha ela aí dormindo. Parece que a doente é ela. Opa, meu amor, boa tarde, onde é a sala de cirurgia? É nesse corredor aí à esquerda, mas a senhora não pode entrar não. Eu não posso o quê? Eu não posso entrar não. Ah, boi, eu quero ver quem é que vai me impedir. Mas menina, olha, a senhora é enfermeira, ele é médico, mas eu sou mãe, entendeu? Eu tenho o direito de acompanhar minha filha. Tu acha mesmo que eu vou deixar minha filha sozinha aí, vocês fazendo o que querem? Mas menina, eu vou não. Oxe, eu vou acompanhar minha filha sim. Não, minha senhora, não pode não, não pode. Segurança. Ô, meu filho, por que você não tenta achar a veia no outro braço dela? É mais fácil, viu? Hã? É o quê, doutor? Eu vou receitar um buscopan. Buscopan? De jeito nenhum. Não, meu filho, isso aí é casa de cirurgia. Eu vim no Google. Não, isso aí parece que é pedra nos rins. Oxe, que buscopan não. Isso aí pode levar. Pode levar pra cirurgia. Oxe, sim, vai embora. Três horinhas eu tô aqui, só esperando.